O solo da floresta também é a área de caça de outro predador venenoso, 20 vezes maior que as formigas bulldog. É a maior aranha do mundo, chegando a ter o tamanho de um prato. É um araquimídeo, que existe em diversas cores, mas com apenas um tamanho. A aranha colinas. Ela vive nas florestas tropicais ao norte da América do Sul, da Venezuela à leste, até a Guiana Francesa e ao sul, até o Brasil. Pelos supersensíveis cobrem as pernas da tarântula, captando vibrações no ar criadas pelo movimento da vítima. Presas de até 2,5 centímetros de comprimento atravessam a carne, e chetando um veneno neurotóxico. É uma mordida fatal. A segurança de sua toca, a aranha colinas consome sua refeição. Ela não tem dentes para retalhar ou mastigar. Em vez disso, ela recurgita sucos digestivos sobre a vítima, desfazendo os tecidos moles, ligue fazendo sua presa, e depois suga toda a carcaça. Quando ela acaba, restam apenas ossos, pele e pernos. As mesmas presas que matam a vítima são grandes o bastante para penetrar a pele humana. Mas seu veneno é relativamente atóxico para as pessoas. A mordida causará desconforto e inchaço por algumas horas, mas só matará se a vítima for alérgica ou se a ferida é infeccionada. Na maioria dos casos, a aranha emite uma série de alertas antes de atacar, enlendo-se sobre as pernas traseiras e exibindo seu tamanho imponente. Ela também esfrega os pelos das pernas, emitindo um assobio, que pode ser ouvido a até 4 metros e meio de distância. Quando a aranha solta esses pelos, eles perigam e podem causar muito desconforto à pele. Mas essa criatura tem muitos inimigos naturais. Obrigado.